Aí galera, paga pro pessoal do vídeo aí, rapaziada, é o seguinte, cara, quem quiser ganhar essa flipzinha selvagem aqui, é só clicar no link da... no link da... no comentário fixado aí, seguir o passo a passo daquele jeitão, fechou? Sorteiozão brabo pra você dessa flip, então corre lá, rapaziada. E pra galera da live, exclamação, sorteio aí, mano. E o Insta, tá movimentando? Ô, tô movimentando um pouquinho, mas tô movimentando. Vamos lá, rapaziada, vamos trabalhar esse meio aqui, porque até a bala no meio, como eu já falei, né, nós tem um controle total do mapa. Se os caras entrarem a meio, nós tenta dar porrada, se os caras for pra A ou pra B, nós vai retake. Ó, esse menor, ele vai dar uma estreifada. Chamou atenção, rolou nada, né? Começa a deixar o Ibica no minimapo, mas a gente não vai agradecer, não. Ó, olhei pro mapa, rolou tocação, vou chegar somando. Você é 4A ou não, B? Passou 1, não. Passou mesmo? Deixa a mira bem aberta aqui, que os caras passam sempre rasgando. Aí, passou rasgando. Fica de vento, a gente tá muito roubado, cara. Sério mesmo. Rapaziada, interrompeu o vídeo rapidão, só pra avisar pra você que quem tiver interessado em evoluir no CS com 2 Pé na Porta, eu faço uma mentoria pra ajudar vocês aí, abrir a mente de vocês naquele jeitão. Só avisar, a mentoria não é nada parecido com curso ou consultoria, fechou, rapaziada? É algo mais específico. Então, quem tiver interessado em evoluir de verdade, pode me chamar no meu WhatsApp, que tá na descrição do vídeo aí, ou então me chamar no Instagram lá com o 2 Pé na Porta. Não esquece de deixar o like no vídeo e se inscrever no canal, família, pra ajudar o canal a bater 20 mil inscritos aí, fechou? Tamo junto demais e... É nóis. Cara, eles podiam colocar uma patente única no CS2, né, mano? Esse negócio de patente pro mapa aqui foi a pior. Cara, eu acho que o pessoal que trabalha na válvula, eles têm um pouquinho de problema, entendeu? Eles não conseguem pensar em ideias boas, não. Ó, o cara do meu time rushou palácio e tem um moleque de C4 num rato. Agora eu tô na dúvida. Ó, C4B, eu vou tentar bater essa ponta aqui pra poder pegar alguém de costas. Os caras já acelerou o bombe já, né? Vou ficar bem ligeiro, porque tem um moleque full atrasado. Eu vou ignorar meio que o bombe. Quantos aqui, olha? Olha lá, ó. Ai, nem a p***, cara. Ele veio colado, achando que ele vinha normal, mano. Eu acho que tudo deveria voltar a ser aqui no CSGO, cara. Pra mim o CS2 não tá legal. Tá ligeiro, agora os caras podem bangar meio algo do tipo. Galera, já fica experiente, hein, mano? Você vê que a gente jogou Games Club, tá ligado? Na GC, não tomamos porrada. No MM, tomamos porrada pra qualquer zerruela. Qualquer cara dá porrada. Tá ligeiro, os caras podem abrir meio. Fica sambando de lado pro outro aqui, olha. Ó, bangaram na B, vamos chegar somando. O cara só tá apertando W. Vamos chegar somando. Não, bangaram B, mas não entraram no todo mundo. E tem um moleque lá na A. Vamos voltar por aí e rotacionar. Smocaram um A. Fica ligeiro que pode ter lurk. Normalmente sempre tem, principalmente em baixo nível. O cara bangou. Nós vai abrir duro. Beleza. Abre duro e dá firme. Beleza. Ó, o outro cara tá caverna. A flecha vem de lá. Vamos abrir duro. Mais um caverna. Beleza, aí ó. Abre duro e dano, rapaziada. Vocês viram a sambadeira que eu fiquei com o boneco, né? Tem que sambar, mano. O CS2 tem que sambar com o boneco. Se não sambar, vai tomar e vai chorar. Fica ligeiro, agora que como os caras tentaram trabalhar bem e trabalharam A, eles vão voltar pro meio, tá ligado? Como eu tô respawn, acho que rush a rato vai dar bom. Vou ficar bem avançadinho no rato ali. A única brecha que tem que dizer que é os caras avançar meio, meu time morrer de costas, mas eu não tô nem aí pra eles. Ó, tem um cara B. Fica ligeiro que esse cara pode tá fazendo barulho, mas pode ter mais um. Como meu time molotovol, os caras podem voltar, entendeu? Pegamos. Beleza. É do meu time. Vamos ficar aqui, olha, esmoca e volta, rapaziada, pra eu conseguir redominar a posição. Ele já pode ter cara palácio, né, mano? Ó, subi janela, boa. Moleque tão folgado, cê viu, né? Tá vindo de costas, de costas. Eu tô dominando a arte do vai e volta, rapaziada. Esse vai e volta aqui tá funcionando. Pra pegar aqui o de graça, no CS. Eu tô dominando isso aqui só por causa do Valorant, tá? O Valorant me ensinou bastante coisa. E pra galera do Valorant aí, mano, quem for do vídeo aí, olha, eu tenho um canal de Valorant também. Se inscreve lá pra fortalecer, guys. O link tá na descrição. Eu sei que muita gente do CS não gosta, mas... Não custa nada. É ligeiro que esse cara pode tá costas, topa. Deixa eu olhar pra base, deixa a mira bem aberta que os caras sobem correndo. O cara via ali na esquerda, a gente dá flick. E galera do vídeo, avisar de novo, hein? Tô sorteando essa flip knife aqui, essa flip linda. Pode clicar no link do comentário fixado. Ó, eu não vou rujar rato esse round porque o cara vai tá marcando e vai tá esperto. Ó, Vibixiga, como é que você dá, Zé? Daqui naipão. Aquela crocância toda, meu filho. Eba essa janela aqui. Ó, vamos chegar abangando, atrasado aqui, ó. Um, dois, três e... Eu pego aquela informação. O cara abre. Ó, rolou no palácio. Se matou um cara a palácio, o cara pode acelerar a caverna, entendeu? E tem mais um palácio ainda. Ó, como que o meu time morreu, eu vou reagir smokando. Caverna. Ó, infiltramos, rapaziada. Eu acho que infiltrou. Vamos testar. Infiltramos ou não infiltramos? Beleza. Ó, tem uma caverna, já antecipou. Como o cara pegou a informação que eu tava no fogo, eu antecipei e pronto. E ia dar aquela surpreendida. Deixa o menor jogar. E fica ligeiro que aqui tem um cara palácio. Então pra ele jogar também é dois palitos. E fica ligeiro com duas pessoas aqui, entendeu? O caverna e o palácio. Na hora que eu jogar, algum dos dois vai tentar jogar. Olha lá, ó. Morreu na base. O cara voltou pra bem, entendeu? Ó, é, não faz sentido. Meio sem nexo. A C4 tá voltando pra abrir. O cara tá na parada. Ele perdeu a C4 no meio. É, maluquice. Mas é isso. Nossa, ele infiltrou. Goso na azeite, Zê. Que isso? Ó, puxei uma AWP aqui. Vamos tentar cravar? Ó, os caras já rasgou o meio. Vamos bangar aqui. A gente estreifa. Tem carroça. É, os caras já tá sambando muito. Eu não vou empicar não, porque os caras já tá com a mira. Tá com a mira. Falei lá. O moleque do meu time tomou no L. Ele vai ficar, ó. Os caras já vão ficar fazendo presídio no meio a vida toda. Vamos rotacionar pro C3 aqui pra pegar uma kill de graça. Mesmo que os caras fez barulho na B lá, deve ter cara a meio. Quer pegar não, Zé? Oxe, que p***a. Guys, eu vou evitar jogar de AWP. Dá não. Vou jogar de AWP não, cara. Eu não consigo acertar tiro de AWP no CS2. Cabaram com a gameplay do Tarou. Eu quero saber quanto tempo o cara vai ficar cravado no rato. Vamos fazer um teste? Ele com certeza vai estar marcando o rato. Se liga. Vou pular rato e vou ficar aqui parado. Já caiu a AWP. Errou. Quer subir não? Aí eu fiz barulho. Eu não consigo acertar. Deploying flashbang Gradient out Deploying flashbang Cara, o boneco tá aparecendo muito rápido Quando os caras da pique Ah, se eu tivesse bala e mira E mais dinheiro Quanto que eu morri foi pro menor aí Cara, como é que o cara comunicou o palácio E tudo Vamos lá Fazer uma gain nessa aqui, que os caras estão acelerando Caraca, tá pinando tudo, mano Eu não consigo dar safe bala aqui no CS-2, não Parece que não pega Vou tentar agressivar aqui e surpreender esse menor Esse que pega Ele vai querer rotacionar Olha lá Falei Agora é o seguinte, cara O mais óbvio que eu jogar é eu passar pro tapete Vou tentar surpreender pelo L E esse cara vai estar me antecipando em algum lugar Eu nem vou pro round não, que isso aqui tá perdido Só vou salvar a caça Como eu tô atrasado mesmo, rapaz Eu vou bangar, estreifar Depois abrir duro O cara bangou de volta Relaxa, tá todo mundo abrindo o meio Na confiança, velho Sem medo nenhum, né Tá rolando um pagodão Pegamos um já rotaciona Fica ligeiro, os caras podem comer CT, tropa Já rotaciona aqui na bota do laranja Deixa o laranja pegar informação pra nós Fica ligeiro, como matando esse cara Esse cara pode ser em qualquer lugar, mano Depois errei Caraca, mano O cara smokou a boca Que reação rápida Eu não posso garantir a trocação na mira, rapaziada O CS2, você já sabe, né Na mira não tá dando não Vou bangar esse meio tabelado aqui naquele jeitão Que tô atrasado Espera a bang deles, ó Vai rolar a bang A gente abre duro Olha lá, bangou O cara já Põe que bangou no timer Vamos fazer a galera escada do palácio aqui Ai É, quase comeu O cara falou que tem meio Fica ligeiro Vamos tentar trabalhar esse meio aqui Pegar alguém de graça Aqui, ó Esse é o fio que ele é muito bom, tropa Vou ficar apoiado aqui um tempinho Pegar uma janela Tem que pegar esse cara, tropa Não pode deixar de jogar, não Porque ele tá confortável Como nós pegamos os caras aqui, rapaziada Vamos rotacionar pelo CT Pra poder dar aquele cover Ó, exportou um cara lá na B Mas mesmo assim tá tendo o cara presença na A, entendeu Vamos rotacionar o CT aqui E tentar pegar alguém de graça Pegar de graça aí, entendeu Ó, você viu, ó Como eu percebi a trocação Com o moleque do meu time Eu sei que se eu abrir Eu vou matar de costas Muita gente não abre Porque tem medo de morrer Fica no shift, entendeu E acaba morrendo depois Não Se o cara tá perdendo tempo Tocando aqui com o meu amigo Ele não tá focado em mim, cara É só abrir duro e dar firme Salve, Junior, como é que você tá? Bom dia Vamos trocar aqui nesse rato agora, cara O rato tá chamando o pai Rato nada não Eu vou passar, vou passar ele Tá tão folgado, hein, mano Vou bagar aqui, mano E vou comer esse smoke Aí é, tem dois, tem dois Complicado Caraca, o cara ficou cego E ainda conseguiu sair da flash E me matar É muito acima da média Ó, guys Vamos pegar esse moscou aqui Porque a chance dos caras Acelerar L é grande No contactinho Nós joga, se pá Ó, molotovou janelas Mocou L Beleza Esse smoke vai ajudar nós Daqui a pouco nós joga Esse offinho aqui Ele é muito bom, tropa Ó, rolou um contato Eu não vou abrir ainda, ó Vai bangar Boa, que blanguizinha perfeita, gente Só esperando Agora, como a gente matou esse cara Pode ter cara aqui embaixo do rato Pode ter tudo Então vamos ficar sempre olhando Vai e volta Ó, o moleque fez uma molotov Da carroça Então tem um cara carroça Entendeu? O moleque não sabe De onde que ele morreu Ele acha que eu comi L Porque se ele fez essa gaia no L Ele acha que eu comi L Então Dá pra pegar aquilo de graça Entendeu? Maravilhoso Matamos esse cara Agora ele exportou nós em Moscou Vamos olhar nesse rato aqui Ver se tem alguém Fazer um barulho aqui Só pra dar aquele bait Eu sei que tem cara carroça ainda Entendeu? Pay for aqui, ó Pegou aquela informação Olha tudo aqui Pay for Abre duro Não tem ninguém Fechou? O cara pode voltar pra ponta agora O meu time tá avançado na B Moleque tá no palácio Olhar tudo Vou esmocar aqui Avançado aqui, olha Só pra chamar atenção Como morreu um na A Morreu dois na A Morreu os dois na A Então tá na A os dois, olha Vamos chegar só, mano? Eu vou puxar a faca Antecipei O cara morre de lado Entendeu? Como eu antecipei Você viu como é que eu chego antecipando, rapaziada? Tá ligado? Antecipem Antecipem Uhu Rapaziada do vídeo aí, cara Se inscreve no canal Pra ajudar o canal a bater 20 mil inscritos Cara, vamos recuperar o que nós era no passado Manda o vídeo pra todo mundo Manda pros seus amigos Manda pra geral Ó, meu time tá rushando na B Eu vou olhar o rato aqui Que pode rushar rato Entendeu? Tá ligeiro, ó Vamos olhar estreifando A intenção não é trocar a tira É só dar aquela atrasada O time já rushou Dominou o bombi todo Vamos ficar aqui Olhando a coxinha O parceiro dominou O parceiro dominou ele ali Olha Dominaram o todo Beleza Stack A gostosinho Vai ter cada costa então Se é stack A Eu vou jogar no contatinho Na hora que der contato no mercado Ó, deu contato Daqui a pouco eu jogo aqui Tem que pegar informação aqui, tropa Porque vai vir um costas Sempre vem Ó, não vem ainda Ó, beleza Tem tapete mesmo Beleza, pegamos Vamos abrir o dourinho Vamos mudar aqui, olha Ó o cara de lado, ó Ó o cara de lado Como é que eu peguei a informação? Minimapa e som Você percebeu que eu tava olhando costas No momento que eu vi contato Contato no... No outro lado do... Ó, meu Deus do céu Perdi o contexto O que eu tava lá Não é que eu percebi... Eu perdi o contexto mesmo Na hora que eu percebi O contato do moleque no mercado Eu vi vários no minimapa Eu fui e abandonei Já cheguei somando Por que que eu chego somando? Pra não dar oportunidade A gente perder Muita gente perde Porque fica escondido Tem que chegar somando Abre duro e dá fio Mas vou com a passagem do meio Que eu vou poder dar aquela presença No meio, tá ligado? Porque os caras estão folgados Vou com a passagem aqui, tropa, ó Porque o time vai trabalhar o meio Fica ligeiro que pode ter cara rato, hein Vou pegar uma na B Só pra dar aquela presença E chamar uma atenção aqui, olha Pra poder forçar os caras A ficar na B O L não avançar Vou ficar parado aqui marcando Porque se alguém pular e tudo Vão informação Ó, puxa B Estão no bomb É ligeiro Porque como esse cara tá de 12 no bomb Não faz sentido ele tá aqui Então pode ter mais um Eu vi os caras rushando lá na base TR Então por isso que eu saí acelerando Igual doido Ó, vamos acelerar, rapaziada O cara morreu lá no jungle Beleza Eu não vou Opa Ajuda o menor que ele tá doente Eu saí acelerando Porque eu vi na base muitos caras Os caras rusharam a base TR Ó, a mãe desse cara é uma criminosa, cara Deixar esse moleque usar a USP Sem silenciador Pagar outra B aqui Pra dar aquela presença Pegar essa C4 fora Que eu não quero correr De perder ou não Eu vou lotover Só pro cara não Que ele vir na van, tropa Eu vou fazer um barulho aqui Chamar uma atenção e tudo Pode chamar minha atenção só Ó, o cara falou que rushou a base Vamos marcar aqui Ó, vamos voltar pra lá Vamos voltar pra lá Como o cara rushou a lá toda Então ela pode estar com um cara só, entendeu? E o moleque do meu time tá na ligação Vamos dominar tudo aqui Eu vou de faca na mão até a caverna Porque na caverna já pode ter gente, entendeu? Tá ligeiro? Olha lá, ó Smocou Vai Os caras já deram back muito rápido Que isso Tem quatro Todo mundo aqui? Que isso, gente? Que informação é essa? Vou marcar essa caverna aqui Esperar ver se alguém rusha Ó, o padrãozinho do cara é uma molotov Vamos marcar mais daqui atrás aqui Porque essa molotov aqui Os caras podem ficar me comendo Se eu ficar ali marcando ali O cara pode avançar na mole Me ver primeiro e me matar, entendeu? Você vê que eu sempre espesso Antes de abrir uma posição, guys Olha lá, olha Pegamos esse cara Já vamos acelerar? Sai cortando, hein Sai cortando Sai cortando Porque o último cara é da B Já que meu time pegou todo mundo Esse é o outro lado Olha lá, olha Antecipa tudo, tropa Antecipa tudo Que aí você pega o cão O Lips A genialidade máxima Oh, meu Deus do céu A mãe dele tá Com certeza Entrando bem Bem feito Não, eu vou abrir duro nesse meio aqui Agora é round jackão Filé, é caço Eu vou abrir na mira pura Na mira selvagem Na mira seca Aqui, ó Como é que você abre na mira seca? O cara joga na sua cara Essa flashizada Aí é sacanagem com a tropa Ó, fazer uma H aí Pra poder ver se mata esse cara aqui Tem um moleque no L Beleza Mano, eu quero trabalhar esse L Ô, sai da minha frente, sou Deixa eu jogar Se você não quer, deixa eu Ó, como rolou o contato na ligação Matou a ligação Vamos antecipar? Antecipa, tropa Reifa Ó Vamos antecipar tudo Beleza Antecipa Opa Opa Beleza Ó, só esterfadinha, tá ligado? Vai e volta, vai e volta Tem que jogar tudo na cara do inimigo Agora, rapaziada Vou ensinar pra vocês O rush do cachorro doido É o rush do tarefa maluco Bora Flashzinha de cria, tá ligado? Vou ensinar pra vocês É que eu aprendi na Ranked Pro em 2018 Com nada mais, nada menos Arte Car Caraca, mano O cara comeu minha mente Vamos lá Vai acelerando a CT toda aqui Caralho, olha que moleque tá Que moleque ruim Meu Deus, gente Olha onde é que o moleque tá, cara Cara, o único mal de fazer jogada agressiva em nível baixo É que é o seguinte Os caras são uns covardes Eles não trocam tiro Eles só ficam escondidos É isso, gente Um milhão de granada aqui Ó Vamos ignorar esse meio aqui Vamos trabalhar pra B, mano O da B Eu já percebi que ele tá jogando do L Boa Essas bocas é boas Deixa o melhor Ah, tem um Ah Essa é inchada Porca Ó, olha Consegue voltar pra? Voltar, voltar, voltar O cara deu back Ah, já vou chegar antecipando Como esse moleque se mata aqui Olha, eu sei que não tem ninguém Porque tinha mercado Eu vou chegar toda Ah, qual é, mano? Esse moleque, ele não gosta Ele não gosta da mesma coisa que eu gosto, não Ele não gosta da mesma fruta que eu, não Não, ele não gosta, não Ele tá Ele tá Ele tá Ele tá querendo me pegar Ele tá querendo me comer, mano Não, ele não gosta de mim, não Vou botar essa liga Pra impedir o cara de avançar Deixa o Laranja dominando aí, tropa Laranja domina Depois nós vai, ó Pode ter cara a helio Vamos tentar dominar essa liga aqui Pegamos, beleza Que isso? Caraca, o moleque tomou um porradão Sincero Vamos já matar esse cara? Vamos tentar dar uma trabalhadinha no mal Pra porque Ó, tem um moleque na janela Já sabemos disso A gente tem que dar a hora de punir ele Ó, ele rotacionou Como ele rotacionou O ar vai tá mais Mais inseguro Vamos tentar infiltrar nessa liga aqui Vou arriscar que não tem ninguém aqui Eu acho que o Sean Costa Eu tô sentindo Eu tô sentindo nas costas Eu vou pegar a costa, calma Não tem como Ele tá... O cara tá abrindo liga A bomba tá sendo plantada no bobe B E o cara tá parado liga Vou ter que prever toda a partir de hoje Cara, não tem como lurkear mais Porque toda vez que lurkear Tem alguém... Alguém safado Prestando atenção Entendeu? Vou fingir que cair, mano Meteor B aí Melhor estratégia do mundo Rapaziada Se o cara der uma cal Finge que caiu Depois volta Só pra você não ter que entrar na frente Essa é C*** pura É o tareba Só não é outro não Eu sou malandão É isso, gente Você abre o pixel no shift Beleza, vamos ficar aqui, olha Como o time já dominou tudo Pode ter cara a costa Vamos ficar sempre parados aqui, olha Boa, bonito Olha esse teifinho Ai, toma Gostosinho no azeite Vamos ver aqui, rapaziada 30 barra 13 no prata Isso aqui não é prata não Porque os caras tá baludo O problema é que essa patente aqui Não dá pra levar a sério, né, mano Porque não dá pra saber Longo me get it right Uh